Tô de boa, tô de boa, nós estamos numa boa fase, tô legal, tô legal, canalhas, vagabundos, cara. Agora que o Inter fez o favor pra mim de fazer um fiasco contra o Cuiabá, tem que estar ouvindo desaforos, cara me mandando mensagem, galera de Cuiabá, né, a galera do clube, né, do Cuiabá me chamando, jogador me marcando, tu viu, que eu tenho que ficar aguentando por causa desses vagabundos, canalhas, mas é isso, faz parte, né, a zoeira, espero que a galera de Cuiabá tenha entendido que eu não tenho nada contra a cidade, muito menos contra o estado, contra o clube, então é só zoeira, e faço parte do game. Pra parcelar essa paz, me coloco à disposição de conhecer o estádio de vocês, vou aí, troco ideia, conheço, tá bom? Pra ver que morreu, não tem guerra nenhuma, fechou? Vou sozinho, gravo uma resenha aí, se vocês permitirem, tiro umas fotos, conversa, vocês vão ver que sou uma pessoa legal, não vem, quer só resenha, não tem treta nenhuma, tá? Aí depois na volta eu só peço uma carona pra algum jogador que puder me largar no aeroporto, porque eu não conheço nada da cidade. Não precisa nem ligar o aplicativo, eu pago por fora mesmo, tranquilo. Em nenhum momento falei isso aí, você tem que parar de distorcer os bagulho que eu falo na internet pra se promover, tá bom? Porque atrás de um perfil de Instagram tem um pai de família. Eu falei que os jogadores do Cuiabá são taxistas, porteiros, motorista de aplicativo, garçom, empregador de água mineral e carpinteiros. Isso que eu falei. Gente, eu já fui todas as profissões que eu falei pra vocês aí. Qual é a ofensa aí? Em ser taxista, motorista de aplicativo, porteiro, qualquer coisa do tipo. Eu já fui tudo isso aí, sustentei minha família assim. Não tô entendendo vocês. Ué? Vergonha é fazer coisa errada. Foi isso que eu aprendi com minha mãe. Vergonha é fazer coisa errada. Roubar e não poder carregar. Não é nem roubar. É roubar e não conseguir é uma riada. Brincadeiras à parte. Teve uma galera que me xingou aqui no Instagram de Cuiabá, mas teve uma galera também que mandou lembrança, disse que entendeu que era zoeira, disse que tá me acompanhando aqui agora. Muito obrigado pelo carinho, por entenderem a brincadeira. Esse é o Espírito, na esportiva sempre, tamo junto e aos guris. Tá bom? E desejo tudo de bom pra galera do clube aí do Cuiabá também. Muito sucesso, muitas vitórias, saúde, paz pra vocês, pra família de vocês. Que Deus abençoe. E que, se Deus quiser, um dia vocês vão estar conosco no PES e no FIFA. Música 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 Música